As equipes de reportagem também cobriram os principais fatos e acontecimentos da região do Vale do Paraíba, do Litoral Norte e também da Serra da Mantiqueira. A gente vai conferir agora. Vamos ver? Quando falamos em imagens que marcaram o ano, não podemos deixar de mencionar o atropelamento que matou quatro pessoas na região sul de São José dos Campos. As vítimas davam apoio ao motociclista que tinha sofrido um acidente. Quando foram surpreendidas pela caminhonete em alta velocidade. O motorista de 19 anos fugiu do local sem prestar socorro. Câmeras de segurança também flagraram um caso que virou destaque em todo o Vale do Paraíba. Imagens fortes mostram a agressão a uma vítima de assalto em Jacareí. O bandido quer o celular da adolescente. Ela reage. O flagrante que se segue é uma sequência covarde. A jovem ficou com ferimentos graves e recebeu ajuda psicológica. Acidentes graves também tiveram destaque nesse ano. Como o que aconteceu na rodovia Carvalho Pinto, no trecho de Jacareí. Duas pessoas morreram e outras 20 ficaram feridas. Uma carreta carregada com tinta pegou fogo. Ao todo, 34 veículos se envolveram no engavetamento. 2017 foi um ano de muitas notícias. Notícias boas, mas infelizmente também notícias ruins. E uma que eu destaco foi um acidente que aconteceu na rodovia Oswaldo Cruz, com um micro-ônibus que saiu de Limeira com destino a Ubatuba. No trecho de Serra, o motorista perdeu o controle da direção e acabou tombando na ribanceira. A gente chegou no local, as equipes de resgate estavam empenhadas para fazer o socorro. Ali as vítimas, infelizmente, três pessoas morreram, outras 30 ficaram feridas. Assim que a gente chegou no local, havia muitas equipes de resgate ali se empenhando para salvar as vítimas. Inclusive a expectativa de que havia um desaparecido. Por sorte, essa pessoa conseguiu escapar, conseguiu de alguma maneira chegar até a cidade de Ubatuba sem ferimentos. Bom, essa foi uma reportagem infelizmente triste que a gente cobriu e a gente está aqui exatamente para isso. Esse é o jornalismo da Record sempre presente para poder levar até vocês as informações. Mas, de fato, eu espero que em 2018 as notícias e reportagens sejam melhores. Incêndio atingiu Serra da Bocaina em Bananal. O terreno atingido pertence à Estação Ecológica de Conservação e Proteção Integral. E foram queimados o equivalente a 1.400 campos de futebol. Foi decretada a prisão preventiva de uma lista de investigados pelo Ministério Público. Entre os suspeitos, cerca de 30 policiais civis. Dos 36 integrantes da lista, 30 são policiais civis. Inclusive um deles era o até então delegado da Delegacia de Investigações Gerais aqui de São José dos Campos. Eles são suspeitos de extorquir traficantes que atuariam na região sul aqui da cidade. O caso segue em segredo de justiça. Outro incêndio grave foi no Horto Florestal de Campos do Jordão. Ele atingiu uma área de 300 hectares de mata, o equivalente a 420 campos de futebol. Em São José dos Campos, criminosos renderam os guardas civis de um parque municipal e roubaram armas e coletes. Dois dos suspeitos foram presos após a ação e um terceiro fugiu. Em Jacareí, a polícia descobriu que um falso médico atendeu por dois meses na Santa Casa da Cidade. Ele apresentou um documento de outra pessoa e fugiu ao perceber que havia sido descoberto. Outro caso que ganhou repercussão foi a morte de um motorista de aplicativo em São José dos Campos. A vítima de 29 anos estava desaparecida e o corpo foi encontrado em um terreno na região sul da cidade. O suspeito foi preso após denúncia no bairro Pinheirinho dos Palmares. E na Via Dutra, policiais rodoviários federais foram presos suspeitos de extorquir o motorista que estava com a habilitação suspensa. Eles teriam cobrado 400 reais para não aplicar uma multa. A vítima conseguiu filmar parte da ação. Ele me chamou e disse, ó, consegui uma coisa boa para você. Aí eu perguntei o que era a coisa boa. Foi quando ele disse, ó, falei lá, o meu chefe liberou. Ele falou, se você conseguir 500 reais, tá liberado. Falei para ele, eu tenho apenas 300 reais. E aí ele falou, nem para mim, nem para você, 400. O suspeito de liderar facção criminosa que lavava dinheiro do tráfico internacional foi morto em uma operação. Eric da Silva Ferraz, de 39 anos, era de São José dos Campos e foi baleado durante uma ação da Polícia Federal em Maceió, no Alagoas. Na casa, num condomínio de luxo, havia 500 mil dólares. Ele era filho do traficante do Vale do Paraíba, conhecido como João Cabeludo. Eric estava foragido e vivia em Alagoas como se fosse um empresário, com nome falso. Legenda Adriana Zanotto